Tá legal, tá na hora de decidirmos quem deve ir pra fora Ou melhor, eles já querem que eu fique de fora, não é? Tá legal, calma, vamos começar com o Soul Sim, se vamos deixar alguém de fora, eu diria que a senhorita Sarah também deveria ir Mas, eu preciso entrar pra eu poder mediar a parada, sabe? Que você é fofa, isso não é o motivo Calado, Soul, hã O que achou que eu ia dizer? Ai meu Deus do céu, eu juro, eu juro por Deus, Soul Não comece com esse dia porque eu sou fofa, tá? Eu não posso gostar de você Quando a nossa fuga falhou, eu olhei pra você e pensei Ela estava agindo de um jeito estranho Tinha um olhar desesperado, como se fosse o sacrifício Ué, mas não, não era você? Pera, será que ele fez a troca? E além disso Uma troca de última hora, logo após a falha da fuga Um pouco suspeito, não? Quero saber a verdade sobre você, senhorita Sarah Ah... Eu não gostei muito disso, cara Tá legal Nesse caso Pera, qual era o argumento principal dele mesmo? E uma troca de última hora, logo após a nossa fuga falha Nem suspeito, não Pera, o que? Alguma coisa piscou na tela Kitaro! Ué Isso foi muito sem querer, cara Kitaro, algum problema? What the fuck? Eu não sabia que ele ia... Eu só queria rever o troço porque eu não sei prestar atenção Uma troca antes do jogo principal? É verdade isso? É Eu não sei porque eu mentiria nesse caso, mas sim, aconteceu O que que foi? Então É Talvez Eu já saquei quem é o sacrifício! O que? Ué Como poderia saber apenas Com que nós Kitaro Eu sei, galera Escuta aqui What? Eu sou o chave-mestra Você não... Você é o chave-mestra E eu achava que você era burro Basta isso pra isso Não que você... Precisa ser inteligente, mas É Eu tô falando antes da votação mesmo Do nada Eu não entendo o que pretende com isso É o que tu acha Sara Hã? Ué Foi mal roubar o teu chave-mestra Ele quer dizer... Tua carta sacrifício era minha, Sara Ué Foi o Kitaro que me deu o sacrifício? Não E tu ainda tem o sacrifício, né? Não Não, eu não tenho mais O que ele quer dizer O que ele quer dizer? Eu tenho uma carta de plebeu agora O Kitaro está me acusando falsamente Fique calma O que eu deveria fazer? Hã... Calma Ele acha que eu tenho sacrifício Eu deveria me aproveitar disso Pra eu ser levado pro... Lá pra frente Ou me explicar Se eu for levado lá pra frente Pro próximo... Pro próximo a votação Sendo plebeu É menos uma chance do sacrifício ir Porém... Ah, se o sacrifício for o sol Ele com certeza vai Eu vou me aproveitar disso É seguro Eu posso me provar depois No meio da votação Que eu sou o plebeu Acha mesmo que eu sou o sacrifício? Sim Então me deixe fora da votação Não se engana, galera O sacrifício tem dois votos Se ela usar os dois nela mesma Ela vai ser selecionada Por outras palavras Se eu estiver na votação final Essa será a sua prova De toda forma Se ninguém votar na senhora da Sara Isso será uma prova também Eu... Gostaria que fizesse isso, mas... Está na hora de votar Por favor, esperem Podemos decidir uma votação tão importante Com tantas coisas duvidosas Ah... Não temos como descobrir respostas Em tão pouco tempo Ah, o que deveríamos fazer? A vítima vai ser uma das pessoas nomeadas, lembram? É... Eu acabei de perceber Eu... Minha estratégia de ser levada para a votação Acabou indo para a água abaixo Quando eu... Falei que eu era sacrifício Nós deveríamos falar um pouco mais Vocês não sabem quando dá para atirar isso? O tempo terminou Por favor, selecione os quatro que permanecerão na votação final Façam seus votos, por favor Cara... Em quem votar? Tá, droga Eu não tenho escolha Eu tenho que votar em mim mesma Eu preciso votar em mim mesma Eu preciso ser levado para a votação Se eu for o plebeu Pera, não Eles não vão votar em mim Porque eles acham que sou sacrifício Será que alguém vai votar em mim? Pera, o sacrifício vai votar nele mesmo Com certeza Se o sou for sacrifício Eu não quero levar ele para a votação final Mas ainda assim Com parte do script do jogo Com certeza o sou vai Vai acabar indo para a votação final Pensa O sou, ele pode votar nele duas vezes Se ele for o sacrifício O Kitaro não é mais o sacrifício Eu não sei que ele esteja de belefano Mas eu não viro muito disso Mas a troca foi feita Ele sabe que ele não é o sacrifício E ele é o chave-mestra Logo ele tem que saber Quem é o sábio Não é? Essa era a regra Não, calma Não, o sábio sabe quem é o chave-mestra Tá legal Eu vou só votar em mim mesmo Sim Vamos Ok Não dá para saber o que vai acontecer disso Talvez ele vote em mim Eu não sei Exibir os resultados Não Oi Não Pera Eu não passei Não Quem diabos votou na nau? Primeira votação acabou Não Droga, cara Era para eu ter passado Eu não fui escolhida É um alívio Isso não é um alívio Você poderia ter se provado depois, Sarah Consegui sentir meus nervos tensos e relaxando Isso é bem pior As chances de a gente morrer agora aumentaram com o sacrifício indo Por que esses quatro? Sarah Tu Foi o que eu disse Eu não sou o sacrifício Sou só um plebeu É Quatro avançarão para a votação final Sou Ryori Kiana Kizuchi Keiji Shinogi E Now E Gokoro Por que eu? É Bits me Eu também não faço a menor ideia Isso Não é Correto Eu conheço bem esse desespero Não tem como conversar Quando você está sentindo assim É por isso que É obrigação minha Inspirar eles Tal como o Keiji fez por mim no primeiro jogo principal Fazer um discurso Vamos lá Levantem a cabeça Sempre fizemos o que tínhamos que fazer Não importa o quão cruel seja Não podemos parar Mas Kiana Kiana Não somos inimigos Mesmo que um de nós seja o sacrifício Todos caminhamos na mesma direção Vamos falar e avançar esse debate Sarah Sim A verdadeira batalha começa aqui Pessoal Quem não foi escolhido devia começar Aliás Eu sou um plebeu, sacaram? Murilo Maromba Não podemos vacilar agora Miau Vamos lembrar as trocas em ordem Uf Sim Droga Isso é péssimo, cara Foi o pior estado possível que eles podiam ter tido Agora, por favor, agarrem seu destino com suas próprias mãos Para que todos vocês Para que todos vocês não pereçam Agora vamos continuar focando nos detalhes Das trocas Irmão Zona Reiko Entendido Miau Gacha silenciosamente se sentou na cadeira novamente Tá legal, vamos lá Teve três trocas Não foi tanto assim Por sinal Foi um plebeu o tempo Eu fui um plebeu o tempo todo Uf Não trocaram comigo nunca Eu não preciso de 50 moedas para trocar Então Poucas pessoas podiam fazer trocas Tá legal, calma Reiko, desenvolva isso Eu não preciso de 50 moedas para trocar Então poucas pessoas fizeram trocas Nos tanques de moedas O Kitaro estava em primeiro E o Dino em último Se eu bem me lembro Eu, você e a Nau Estávamos em poucas também Certo? Eu não acho que tínhamos moedas bastante Para ficar trocando De certas pessoas de cartas Ok É Enquanto a você Kitaro Teve três trocas Não estou sabendo É de nada Pelo menos tivemos mais tempo Para organizar isso aqui Tá legal Calma aí O Kitaro é quem tinha mais moedas Ele tem que ter feito alguma troca Não é possível Vem aqui Reiko Eu preciso desse argumento Kitaro Isso vai para você Oh fuck Não O que? Pera Será que tem alguma coisa A ver com algum item? Regres Imagens de segurança Arma de choque Tablet Quatro papéis Desse Passei para o jogo da morte Tem seis nomes aqui Vídeo de vítima Não tem nada aqui O Dino talvez tenha alguma coisa Para falar Foi um playboy o tempo inteiro Blá 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 Meu coração estava batendo Quando perguntaram se saíram Carta ruim Mas meu papel não mudou até o final Passei por todas as cinco trocas O que? O que? Cinco trocas What the fuck? Como assim Jim? Murilo Amaromba Você está errado Miau O que? Foram cinco trocas Ufa Cinco Como assim cinco? Eu também só ouvi três Eu só ouvi três vezes apitando Pera Mas eu só lembro de três Aí falaram que teve outra Antes do jogo principal Ah é Você entendeu errado Tiveram duas trocas Enquanto você estava apagado Oh Pera Eu também apaguei o Tauro Eu podia Ah Cara Eu podia girar aqui Foram três também Eu acho que eu sou estúpido Desculpa comentários Vocês vão Vocês xingaram demais os comentários Mas Isso não faz sentido Isso era o que deveríamos falar Miau Fui mal Fui mal Mas Ninguém está explicando as coisas direito Ah É culpa nossa Hey Tauro Quando foi que você deu a carta do sacrifício para Sarah? Espera Você fez sacrifício desde o início Nah Eu não tinha não Minha primeira carta era plebeu Entendo Isso nos diz a maior parte das trocas Quê? Eu não entendi Ufa Como Miau? Porque o vosso amiguinho policial Fez a primeira troca É Ele trocou comigo É mesmo Que você trocou Eu dei a chave mestre para Sarah Hã? Então qual era a carta inicial da Sarah? Eu não tenho motivo para mentir Era um plebeu No início era um plebeu Você trocou a chave mestre por um plebeu? Eu aprofundei nossa confiança fazendo isso Essa ou coisa que você não fez Vamos pensar um pouco Na primeira troca Eu dei a chave mestre para Sarah Na segunda troca O que foi trocado? O sacrifício de alguém pelo plebeu do Tauro Calma Não O plebeu da Sarah E o sacrifício do Tauro Né? Pera Não Eu fui de chave mestre para sacrifício Não foi? Não Calma lá Eu era chave mestre Não Eu comecei com o plebeu E ele me deu chave mestre Certo? É Ele me deu chave mestre Então Essa foi a primeira troca A segunda troca Então não foi com o Kitaro O Kitaro foi a terceira troca Logo Eu era plebeu? E eu não me lembro Não Calma O sacrifício de alguém E o plebeu do Kitaro A segunda troca Que foi trocada É isso O sacrifício de alguém com o plebeu do Kitaro Exatamente Porque o Kitaro virou o sacrifício Então ele trocou na terceira vez com a Sarah O sacrifício de alguém foi trocado pelo plebeu do Kitaro E na terceira troca Foi isso que aconteceu Chave mestre do Kitaro foi passada para o Kitaro E o sacrifício do Kitaro foi para a Sarah É isso aí Morilo Maromba Fale para todo mundo que se lembra Precisamos que nos fale todos os detalhes na terceira troca Legal Tudo bem até agora Na hora da terceira troca Eu estava no primeiro andar sozinho Miau Quero saber a situação Uff A terceira troca aconteceu Quando todos nós estávamos partilhando o notebook Ah Essas trocas deveriam organizar Deveria organizá-las na minha cabeça também Agora você pode organizar as terceiras trocas What? Wait, wait, calma lá Vamos organizar isso A primeira linha dessa tabela são as cartas que todos tinham no início Certo Mais da direita tinham mais moedas para gastar Certo Em grandes quantidades pelo menos A próxima linha são cartas que todos tinham depois da primeira troca Abaixo dela Depois da segunda troca Depois da terceira troca E a quarta, claro Ok A última é depois da quinta troca Por outras palavras, os papéis que tem agora Claro, isso é tudo adivinhação Eu vou reorganizar se... Tá Nesse caso, então Eu fui Plebeu na primeira troca E eu fui trocar... E trocou com... O... Cage Então, calma Minha conjectura sobre distribuição inicial dos cartas A primeira carta que eu tive foi plebeu Sim Cage trocou chamez Primeira troca Sem dúvida que a gente fez a primeira troca Tá O que que acontece se eu... Oh, ok Calma Ah... O Kitaru, ele era sacrifício na segunda troca Até ele trocar comigo E eu virei a chave mestra Agora... Vou tirar a quinta troca Certo 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 Aconteceu quando estávamos na sala de bonecos da Carrie Procurando pelo tipo do Spore Eu não era mais o sacrifício Quer dizer... Eu virei plebeu depois Na quinta troca Tá, calma lá Carta de final de todos Confessou que... O Kitaru confessou ser o chave mestra Não temos sido para um não-candidato mentira Então eu vou acreditar nisso Estou curioso sobre a confissão do Soul De ele ser o sacrifício Pode ser mentira como sempre Mas... Mas... Ele teria que ter feito a troca comigo E ele era a segunda pessoa com mais moedas Faria sentido ele ter feito essa troca Mas por que ele iria querer ser o sacrifício no fim das contas? Tá, no fim é isso Ai, cara A Nau é uma grande incógnita Ela não disse nada pra gente até agora A Kana também não Tá legal Chega Preciso do argumento de cada um deles agora Belo argumento, Star Por que você não está falando nada? Dar a notícia da troca de Star No primeiro andar sozinho Eu só fui fazer coisas sozinho Queria ter visto no notebook O que você fez exatamente? Isso não é relevante agora Claro que é A terceira troca aconteceu quando todos estavam partindo no notebook Fiquei preocupada quando você começou a agir estranho, Sara E pensar que trocaram o sacrifício contigo Porra, Kitaro Você fez aquela troca bem na frente da nossa cara E você fez de inocente Pera, isso é estranho É, isso é muito estranho Calma lá Será que é arma de choque? Ou tablet É o tablet É o tablet Não tem como ele ter feito isso Olha ali Ahá Por que você não está negando, Kitaro? O que? Ele precisaria de uma arma De uma chave Ah De uma caixa telefônica Para fazer trocas Se ele tivesse usado uma Não deveríamos ter visto O que está acontecendo? O que ele está escondendo, quer dizer Ok, vamos lá Hora do Undertale de novo Vamos lá Pera, isso está muito fácil Tá, não está mais tão fácil Ah 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 Meu Deus Ah Isso é Isso está Difícil Foi Ficar em silêncio É inútil, Kitaro Eu Desembucha, Kitaro Estava querendo colaborar Com a Sarah Com a galera Tudo Mas eu fui Usado Sou patético Um Um adulto patético Tem que ser uma troca Quando o meu sacrifício Foi dado para a Sarah Foi eu, não Isso foi uma coisa do Sol Ué O que? Pera, o Sol te manipulou Então Você ainda As ordens Elas são certas, não é? Eu não sei o que está falando Ai, meu Deus O Sol estava ligado Ele sabia que eu tinha o sacrifício O que? Quando o geral estava no note O Sol não foi no banheiro Ele foi na caixa telefônica E trocou meu sacrifício Pelo chave measure da Sarah Pera, ele trocou o seu? Mas como? Ele tinha o seu tablet Ou o seu... Ele foi no seu quarto E eu não fiz nada assim Esperem Ele escolheu duas pessoas E fez elas trocarem Tem como fazer isso? Deve ser impossível Então Consegue falar isso Com confiança, não é? Pera, ele tentou então Pera O Sol acabou de pegar o Cage Cage What the fuck Não está na hora de confessar, Sol Fale para nós Viradeiro motivo Para partilhar o notebook Tal indivíduo tão profundamente suspeito Cage Suspeitoso Quer dizer É? Oi Uh-oh Aí vamos nós A discussão está em equilíbrio Não consegui chegar em nenhum acordo Que tal arrancar a verdade da sua boca? Ha Sobre o que? Entre as declarações dadas por esses dois Eu tenho que alegar as corretas Ou negar as incorretas Meu Deus Eu sou péssimo nisso Mas Tudo bem, vamos lá O Kitaro não pode ter feito Tem que ser a troca Ahm Droga Calma Ele Podia ter feito Sim Eu acho Calma Não, vai Exatamente Ele pode ter feito A pergunta é Como você está usando o sacrifício Vamos lá Eu soube da carta de sacrifício Do Kitaro hackeando Ele pode só espreitar Para fazer isso Ele sou Eu soube da carta de sacrifício Do Kitaro hackeando Ahm Ele pode só espreitar Para fazer isso Eu vou negar Você viu diretamente A intenção do Kitaro Era negociar com o Soul E como condição Para esse negócio Ele mostrou a sua carta de sacrifício Para o Soul É normal pensar assim Que ótima imaginação Senhorita Sarah Que tal usar a sua imaginação Para considerar O que foi negociado Cara O Kitaro começou Os negócios Do lado de fora do quarto Isso é possível Até o Soul Já reconheceu esse fato Sim Porque ele poderia ter feito Do lado de trás da porta Igual ele fez comigo O Cage Ele deve tê-lo Deixar entrar no quarto Rápido Para fechar o acordo Eu não teria coragem Deixar o Kitaro entrar Eu vou negar isso Você foi corajoso Eu fiquei tremendo Com um cachorrinho Senhorita Sarah Não compara estranhos Como colegas Bizarramente poderosos Com você Ah droga Eu errei Tá Ele deve ter deixado Entrar o mais rápido possível Tá legal Vamos concordar com o Stone Eu não sei Sabe que o Kitaro Sabe que o Kitaro Meio que me despreza Não é Eu realmente Não teria que Precaução de alguma De abrir a porta dele Assim Eu estou errada Ah meu Deus Ok Então só pode ser negar Eu não tenho certeza Que o senhor estava de guarda O Kitaro já tinha pego O notebook dele Uma vez antes Então o Sol Onde você entrava Quatro sem perguntas Então eles fizeram Uma coisa através da porta Que engraçado Eu acabei de pensar Em um jeito O Kitaro já tinha pego O notebook dele Ele tinha o sacrifício Na hora Não vocalmente Mas mostrando Seu tablet É isso Tem que ser isso So Você tinha outro objetivo Além das moedas E da pasta Sarah Você queria controlar O sacrifício É Ele queria saber Exatamente Quem teria essa carta É correto Então isso significa Que Pra ele ter Total controle Ou ele É o sacrifício Ou ele fez A última troca Do sacrifício Mas ele não teria Soltar controle Se ele tivesse feito A última troca Porque outra troca Poderia ter acontecido Antes do jogo Principal começar É isso Ele é o sacrifício É a única explicação Depois da segunda troca Eu e a Kana Estávamos falando Sobre planos de fuga Eu escutei o Kitaro Bater na porta Depois Quer fazer um acordo Ele disse Eu não importei Em escutar Mas Ele deslizou Seu tablet Por debaixo da porta Foi então Que eu vi A carta Sacrifício Que corajoso Da parte dele Ir tão longe Ao ponto de oferecer Informações Apenas para eu Compartilhar O notebook Que que tu sabe Afinal Sara Tu viu a filmagem Segurança Do primeiro andar Não é não O que É É Elas são de verdade Eu não falhei No meu primeiro julgamento Não é Foi um absurdo Um absurdo Eu digo Eles falaram Espalhe os endereços Do jogo da morte Então é verdade Você colocou as cartas Por aí É Claro Eu Não tava ligado No que ia rolar Quando falaram Sobre o que o Kai Tava ferrado Foi como Se eu matasse ele O Kai pegou o sábio Que eu joguei Pra ele Quer dizer Por aí Eu joguei por aí Não pra ele Por isso que eu queria Pegar o notch Do Kai Mais uma vez Que história emocionante Então foi isso Que te fez me dar Cem moedas What Pera Então o Sol Fez duas trocas Isso é certeza Puta que pariu Isso dá pra duas trocas Mas você ainda tinha Bastante para uma troca Que astúcia Fingir arriscar a sua vida Sem esquecer De se proteger Que adulto sujo Você é Como é que é Dito isso Você preparou Uma rota de escape Se estivesse em apuros Poderia passar o sacrifício Para outra pessoa Foi por isso Que decidia Agir primeiro E enviar o sacrifício Para outra pessoa Parecia o Itasara Que sempre estava Pensando nos seus aliados Essa é a verdade Sobre a terceira troca Tinha esperanças Que se fizesse Desfizesse Da sua pele De cordeiro Por que ele está Fazendo isso Tudo comigo Mas foi você Quem foi Além das minhas expectativas Hã? A quarta troca Foi você Não foi Senhor Itasara É o que? Ele acha que eu troquei Com alguém O que você está falando? Quer dizer O sacrifício Matou o Joe Não foi? Ué Eu não fiz troca Nenhuma Seu papel está errado Eu não fiz troca Nenhuma Na verdade Eu Não podia Alguém roubou Minha carteira Que desculpa Ruim Cala a boca Bicho do mato Eu estava com a irmã Zona Sara Durante a quarta troca Uf Eu também A Sara não fez troca Nenhuma Aquela hora Bom Então Deve ter sido Um aliado Que eu fez Por ela Cage Você tem o sacrifício Da senhorita Sara Certo? O que? O que isso Significa? Bem É bem simples Eles Eles dois Eram Cúmplices O que? A senhorita Sara E o Cage Formaram um plano Assustador Envolvendo o sacrifício Como assim? Para saírem Vitoriosos Do jogo Principal Como o sacrifício Eles planejaram Fugir Trabalhando juntos E fazendo o Cage Ganhar a votação Suspeito Que a quinta troca Feita Depois Forem Da senhorita Sara E do Cage Blefando Espera Mas eu votei em mim mesmo Não tem como Eu ter votado no Cage Nem blefando Não seria tão estúpido assim Eles escolheram Dois Plebeus Aleatórios E trocaram What? Isso é mentira Isso é mentira Quer dizer O sacrifício que eu tinha Foi roubado Na quinta troca O sol está falando Um absurdo Para enganar A todos Se estiver pensando Corretamente O Cage É o sacrifício E o sábio é A senhorita Nau Talvez Eu sou o sacrifício? Uhum Então talvez Devessemos votar Na senhorita Nau Dessa vez Espera No início Você falou Que era sacrifício Sim Era a minha mentira Eu não passo De um mero plebeu Sem chances Então Não é seguro Votar em si Em si mesmo Quer dizer Em ti também Entendo Acho que escolher Qualquer um Que não seja o Cage Pode dar certo Então vamos Voltar na cana Já que ela É a menos valiosa Oh shit Não Você não disse isso Já basta Já faz um tempo Desde que eu odiei Alguém Tanto assim Aqui está um relatório Policial amistoso E eu já usei Todas as minhas moedas Espero que acredite nisso Sou Você quer muito falar Que eu sou o sacrifício Não é? Oi? Infelizmente Eu sou o chave mestre Wait What? Como? O que você quer dizer? O chave mestre é o Kitaru Você caiu no conto Sou What? Pera Ele é o sábio? Meu verdadeiro papel Sábio Como assim? Os dois estavam trabalhando juntos Contra o Sol? Isso é ridículo É impossível Que impossível o que? E como sábio Eu vou te falar O que é o chave mestre Assim? Eu não acredito Não pode ser Isso é Você estava no caminho certo Quando pensou em cúmplices Mas não foi com a Sara Que eu me uni Na verdade Foi com o Kitaru Cara! Que incrível O que é de o Kitaru? Vamos falar a verdade Sobre a Kita Troca Kitaru A troca Entre o senhor policial E o Kitaru Pera Calma lá O Kitaru estava nos ombros Do queijo na quinta troca Não brinca Ele estava acordado Primeiro Quando o Sol traiu Eu com sacrifício Eu fiquei pistola Quando eu escutei Que isso aconteceu Vocês teriam uma parceria Para o Kitaru E na quarta troca As cartas do queijo Que estavam foram trocadas Essa quarta troca Realmente acabou ferrando O bicho do mato Miau Esperem Kitaru Você não estava desmanhado Durante a quarta troca É Como assim Você estava acordado Kitaru Estava meio estranho Sara Aí eu saquei O sacrifício Deve ter passado Para tu Eu fiquei Mó puto Quis cobrir ela Na porrada Ele na porrada Quer dizer Não você Mas estava bravo O queijo notou E veio papear Ele que fez Eu arregar Já que o Sol É meio pirado Também Vai saber né Não sei Aí eu confiei no queijo E dei pra ele Mesmo era Gestante Tudo Todas Queijo Quando escutei Sobre o incidente Dito isso Quando eu vi a primeira vez Eu fiquei apenas Pacificando Já que Ele estava bravo Mas acabei falando com o Kitaru E pensamos em tudo isso Na quarta troca Eu troquei Com o chave mestra Do Kitaru Mas na verdade Fui eu Que fiz tudo Enquanto o Kitaru Estava desmaiado Holy shit Parece que o Kitaru Percebeu Durante o jogo principal Juntando as pistas Foi tudo graças Ao poder Daquela carta Até mesmo Eu sabia Que o Kitaru Era a chave mestra Holy shit Cara Calma lá Sou Espera Kitaru Você não estava desmaiado Durante a quarta troca É Quer dizer O Kitaru Poderia fazer a troca Sozinho Mas Ah Estava entrando em pânico Não está usando a lógica É agora Calma lá Talvez Tem algum Contra argumento aqui Que eu possa pegar O Kitaru Talvez Que a gente não estou Que estava Para apiar e tal Não Do queijo Então Graças ao poder Daquela carta Até mesmo O Kitaru Sou Ok Jim Alguma coisa Tem que mudar Não Nada Nada mudou What the fuck Quarta troca Quarta troca Como assim Como assim Queijo Aplicar é claro São guardado Não Oh fuck Calma lá Talvez seja Contra o Taro Então É Você deu todas as suas moedas Para ele Dei meu Dei meu Foi isso ai Foi isso ai Que fez a gente Ludibriar O show Cala boca Estamos saindo Dos estrelas Mas eu ainda tenho dúvidas Não podemos Me convencer Só com isso Afinal O Keiji Como que você sabia Sobre o Kitaru Ter a chave mestra O ultimo jeito De fazer isso Não é durante o jogo Mas com o poder De chave De clara evidência Do sábio Hum Então você não sabe Okidoki Vamos retomar A discussão What? Fomos capazes de extrair Uma nova declaração Do sou Só tem que continuar Ok Uma nova declaração Então Saber que é o chave mestra Achei que só dava Para saber Isso durante o jogo principal Com a clara Desse do sábio É Calma lá Será que Não Ok Ninguém reagiu Deve ter alguma reação Aqui Não Keiji Notou e veio Papear comigo Dei minhas moedas Tudo para o Keiji Mas isso é Minha parou Grima não me deu Todas as moedas Que tinha Imprudente Bababá E na quarta troca As cartas do Keiji Foram trocadas Não foi Estou confuso Eu também estou É graças ao poder Daquela Daquela carta Até mesmo Saber o chave mestra Eu saber O chave mestra Do que estava Aquela carta Você falou Algo muito estranho Calma lá É isso daqui Como assim Você Era o sábio Keiji O poder Dessa carta Não me diga Ah sim A clavidência Do sábio Claro O sábio Pode usar a clavidência Fora do jogo Pera Mas eu não sabia Nem que ele era o sábio É pra isso Que servem Establets Você não mencionou Isso intencionalmente Você desviou Todos os mistérios Agora Essa é a prova O senhor policial Usou a clarevidência Para saber Que o Kitaro Tinha o chave mestra Então Eu fiz a quarta troca E o chave mestra Do Kitaro Foi pelo meu sábio E agora Não precisamos mais Fazer Saber quem fez A quinta troca Convencido De sua vitória Você confessou Mas eu sou um plebeu Eu não acredito Outra pergunta Não Tem algo estranho Sobre a história do Cage Vai ficar mais claro Se eu olhar Todas as trocas Feitas até agora Ok Vamos lá Minha primeira carta Era o plebeu A do Cage Era o chave mestra Ele trocou comigo Então Eu virei chave mestra E ele plebeu Essa foi a segunda troca Certo E agora É a vez do Kitaro Ele trocou com alguém O sacrifício Pelo plebeu Em seguida Trocou o sacrifício Comigo Bem nessa hora Exatamente Aqui eu fui sacrifício Continuei como chave mestra Antes A quarta troca Ele trocou o sábio Com chave mestra Então ele se tornou o sábio E o queijo Chave mestra A parte estranha Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá É a carta Do sábio Não é? Ela não tinha entrado Até agora Eu acho que é a carta do sábio O queijo deveria ter plebeu Nesse ponto Pois é Por que o queijo Tinha o sábio Na hora da quarta troca? Isso significa que A primeira carta que ele tinha Não era o chave mestra Não Definitivamente tinha que ser A não ser que ele Não tenha feito a primeira troca Mas não Ele deve estar mentindo Sobre ser o sábio É Não tem como ninguém Saber que ele é o sábio Não é isso Oh fuck Sério? As trocas não fazem sentido Isso significa que A primeira Carta do queijo Não era o chave mestra Será que ele tava mentindo Pra gente? Então no caso A primeira troca Não foi com ele Cara A primeira carta do queijo Ser o chave mestra Era uma mentira Ele era o sábio O tempo inteiro E pera Se ele trocou Então Era isso Ele pôde usar A clara evidência Do sábio Pra saber Qual era a nossa carta E então dizer Que ele era o sábio Quer dizer O chave mestra Meu Deus Isso é genial Por isso que Na primeira troca Ele não poderia fazer As pessoas com o chave mestra O carro Cara Não significa que Ele esteve mentindo Pra mim o tempo inteiro Vocês realmente Vão votar no Sol Now Tem algo errado Vamos falar um pouco mais Não seja idiota Você é candidata Now Se a discussão levar você A ser escolhida Eu também estou com medo Mas eu tenho uma sensação Estranha Com certeza O Sol realmente é um plebeu E o Ked realmente é um chave mestra Pera Plebeu é um chave mestra Isso faz de você Veio que Taro O possível sacrifício Hum Não calma Não tem como o seu sacrifício Ai meu Deus Tem algo de errado nisso Nessa ordem das coisas Mas Eu acho melhor a gente descobrir Esse contexto Porque eu sou burro Daquita troca Por que alguém trocou Meu sacrifício A outra pessoa Era um plebeu Não podemos Ignorar isso Pera Na quinta troca Foi a última troca Essa quinta troca Vamos falar sobre ela Só pode ter sido alguém Usando o tablet De outra pessoa É a única explicação A pessoa jamais teria trocado Sem saber Sem ter essa garantia Ah Tá legal Vamos lá Se acabarmos escolhendo sacrifício Já era pra gente Não precisamos mais fazer isso Cage Desenterrar velhas conclusões Só vai nos deixar ainda mais confusos É a sua vez de morrer Sou É assim que as coisas vão terminar Não 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 podemos fazer isso Cage Enquanto tivermos tempo Vamos procurar a verdade É Certo É isso aí Vamos falar sobre as cartas Do povo aí Ai meu Deus Essa foi muito pouco Eu tive uma pessoa Que tirou o sacrifício Da Sarah Na quinta troca Se o queijo É o chave mestra O Sol e a Kana Ou a Nau São sacrifício Não é? O bicho do mato Realmente é um plebeu Miau Podemos acreditar nisso Uf Tá tranquilo O Sol achou que a Sarah Tinha que trocar o sacrifício Por outras palavras A Kana e a Nau Qual delas tem o sacrifício? Não tem jeito O queijo e o Kitaro Estão mentindo Calma lá Não Não é possível Pera Nau Tem algo estranho Sobre isso Se o queijo Foi enviado Por outra pessoa Em algum momento Poderam saber Que o queijo É a chave mestra Então Não tem como Mesmo Rakel Essas duas Estavam muito estranhas Para mim agora Se o queijo É a chave mestra O Sol A Kana Ou a Nau São sacrifícios Certo? Sim Você não tem moedas Certo? Então Não dê o sacrifício Para ninguém Não acredite em mim Por favor Eu não dei Entendo Nesse caso Tem que ser Alguém com moedas Que está na votação Final Não é? É O Sol Ou o Kana É O Sol É o único Que dá para questionar Kitaro e o Cage Estão mentindo Merda Merda O Sol Não está parecendo Muito persuasivo Caramba Tá legal Ah Cage Kana ou Nau Qual delas É o sacrifício Deloroso pensar Sobre isso Mas Votem no Sol Eu vou acabar com isso Sarah Não 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 O Sol Foi tapeado Pelo Cage O sacrifício As outras cartas Ele não tinha como Saber elas Se ele tivesse roubado O meu Tablet Depois de me dar o paraíso Ele saberia minha carta Mas ele estava sempre com eu Debaixo das minhas roupas O Sol Não podia me malabar Ele é um plebeu Tablet dele Pera lá Esse Tablet aqui Ele estava mentindo Você falou que o Tablet Sempre esteve com você Certo Sim Viu Também aqui Você acordou Onde é que ele estava Na mesa Da sala Da última ceia Na mesa Isso parece errado Como eu pensei O Tablet que o Kitaro tem agora É um extra Esse Tablet que eu peguei Estava jogado do seu lado Quando eu te encontrei Como é que é Esse deve ser O primeiro Tablet do Kitaro A pergunta é Por que ele estava no chão O Kitaro pegou ele Quer dizer O Sol pegou ele Foi porque o Sol pegou ele Do Kitaro É Mas eles estão bloqueados Com impressões digitais Claro Mas perto dele O Sol poderia fazer Ele simplesmente Pressionando o dedo Do Kitaro Desmaiado no Tablet E assim chegamos A uma verdade Ultrajante O que vocês estão Tudo querendo dizer Dependendo de quando O Sol olhou o Tablet Ele pode ter visto Toda a nossa estratégia Ah não O pior momento Para isso Seria depois Da quarta troca Quando o Kitaro Tinha o sábio E eu o chave-mestra Se ele tivesse visto O sábio Do Kitaro E usado O seu poder Ele Saberia Sobre chave-mestra Então o Sol Estava fingindo Ah Eu não sei se é o caso Ué Não É sério Ou não Será que eu estou Mesmo fingindo agora Ou talvez eu esteja Dizendo a verdade Vai se ferrar Sol Eu não acredito Isso não é bom Agora o Sol Pode ser o sacrifício Também Então vamos Como as coisas estão Não podemos Voltar no Sol Mas Não podemos Simplesmente Voltar na Cana Ou na Nau Também Droga Droga Bom Vamos retomar a discussão Pessoal Vamos falar sobre Quem é seguro Votar Não Cara Precisamos saber Quem não tem Como ser o sacrifício Não podemos Voltar no Sol Só ele poderia fazer Esse tipo de joguinhos Mas ele A garota do balde Irmão Zona Nau Tem alguma diferença Uff Você precisaria De bastantes moedas Para pegar O sacrifício Da Sara Na quinta troca E a pessoa Que tinha mais moedas Era o Kitaro Calma lá Se considerarem As moedas Já temos a resposta Pera lá Ele não desmoçou nada Kitaro Saber quem Não tem como ser o sacrifício Não poderia ter a ideia De quem trocaria Tá É isso O Kitaro Era quem tinha mais moedas Vamos usar isso Contra ele Toma isso Oh fuck É sério Ah droga Tá legal Vamos entrar então no dia Entre a garota do balde E a irmã Zona Nau Tem alguma diferença É só que você pensar Sobre elas Sobre as moedas Quer dizer A garota balde Tinha bastante Mas a irmã Zona Nau Não tinha quase nenhuma O que devemos fazer agora Moedas 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 Pera O Kitaro Tinha muitas moedas Será que ele doou Pra alguém Sem Nenhum Evento No meio Tá legal Calma lá Mais uma vez Precisamos saber Quem não tem como ser o sacrifício Tenho a ideia De quem trocaria Que faria isso O que devemos levar Voltar no Sol Só ele perecer o sacrifício Droga Calma lá Qual foi a sua segunda fala Não posso correr entre Nau Que eu não rake Droga Só fazer bastantes moedas Pra pegar o sacrifício Na que troca Se considerar as moedas Já tem mais resposta Tá legal Calma lá Será que é isso? É isso Tá como o Jim falou Ah não Quase nunca tinha moedas Quase não tinha moedas Então não tinha como ela pegar O sacrifício da Sarah Então não era Nau Espera Não Isso é péssimo Nau Isso Não é verdade Irmão Zona Nau Não tinha como Vão me matar Por um motivo assim Meu Deus Não Mas É o mais seguro Eu não posso negar Que essa é a opção mais segura Só que Não Por favor Vamos falar mais um pouco Certo Não podemos terminar Nessa discussão ainda What the fuck Você tá querendo falar o que agora? Eu lembrei de uma coisa Tinha um jeito De conseguir moedas Senhorita Sarah Você sabe qual é Não é? Um jeito de conseguir moedas Da minha carteira roubada É isso Bem Há a possibilidade De que você tenha perdido ela Por aí Senhorita Sarah Eu não sou Desagreitada assim Mas foi Foi o que aconteceu Podem ter roubado As moedas Do corpo da Alice Que estava Do Alice Da Alice Que estava na sala de mentiras Mas eu Eu perdi a minha carteira mesmo Eu realmente perdi a carteira Irmão Zona Nau Nunca faria algo assim Miau Mas é verdade Quando eu fui olhar o corpo Ele Não tinha mais as moedas Espera A Nau Era a única Na sala de mentiras Ela passou bastante tempo lá Não é só a Nau Que entrou ali Geral podia entrar Né não? Em outras palavras Qualquer um Pode ser o sacrifício Fuck Tudo isso É um jogo De confiança Essa última ação Será a chave O que cada um De nós Estava fazendo Na hora da quinta Troca Ai não Antes do jogo Principal Começar Vamos encontrar Sacrifício Essa não Teve que determinar As ações do Sol Da Kana E da Nau Na hora da quinta Troca Eu estava sentada Na escada Pensando em tudo Que havia Acontecido Eu estava olhando O notebook Da sala do vencedor O tempo todo Vai acreditar nisso A Kana Não estava fazendo nada Apenas caminhando Distraídamente Com a Kana Faz Alguém viu Seis três Eu estava Com a Nau Na escada A maior parte Do tempo Eu estava procurando Sozinho Para ver se havia Outra saída Damião Caramba Tá legal Calma lá Só para eu Saí para ver se havia Outra saída Isso é verdade Para eu pensar Não me falou Que encontrou algo Enquanto procurava Sim Tinha um celular Na escada O que Mas não tinha como ligar Para ninguém Ele era inútil Tá legal Eu estava sentado Na escada Pensando em tudo Que havia acontecido A esperança Havia desaparecido Não consegui me levantar Tudo que eu Estava dizendo Era verdade Tudo que eu estou Dizendo é verdade Sara por favor Me salve Eu estava com a Nau Na escada A maior parte do tempo Eu eventualmente Fui olhar A saída bloqueada Pelos descobres Mas essa ação Que tinha mudado Eu não sei o que a Nau Estava fazendo nessa hora Ela não tem o álibi Nessa hora Ok Keiji Teve determinadas ações Do Sol, da Kana e da Nau Na hora da quinta troca A Nau estava na escada O Sol e a Kana Eu ainda não sei Seu amiguinho policial Estava me ouvindo De destroços Não sei de nada Tá Kana O que você estava fazendo Além de caminhar Distraídamente Por que você não estava falando Questionar ela Você está escondendo Uma coisa Kana Parando para pensar Eu sinto que você foi A única que eu não vi Por aí Naquela hora Onde você estava Eu estava Procurando algo Que eu perdi O que Ah, o que você perdeu É isso É o celular Que o Dino encontrou Contra O que a Kana perdeu Você perdeu esse celular Como É claro E aposta-se que é o mesmo celular Que eu encontrei Na sala do primeiro julgamento Da Kana Dino Me conta Onde você encontrou isso Estava nas escadas Miau Então ela estava lá Ela deve ter deixado cair Enquanto estávamos subindo as escadas Com certeza Não 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 Não, 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 não É isso A Kana Eu não acredito Pense comigo Quando estávamos subindo as escadas Por que você fez isso Kana Por que Irmãozona Sarah Tem uma mensagem nesse celular Sim Deve ser a Que a irmã da Kana Hã? É diferente Agora é a vez da Kana Proteger a irmãozona Porque só assim A Kana pode redimir What? Isso É outra mensagem Por favor Devolva Espera Você escreveu isso Kana Mas a irmã da Kana Já morreu Será que a irmã Nessa mensagem É Não 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 tem como Ela estava falando De mim O que? O que? Kana Kana Ela Ela Tirou o sacrifício De mim Pra Pera Não É pior do que isso A sua irmã Sou eu Sim Eu sei que é estranho Mas a Kana Para Kana Você Não Você queria salvar a Sarah Sim Ei Kana Você pegou o sacrifício Da Sarah Não Para evitar usar a caixa telefônica Na sala do vencedor Você foi até o terceiro andar Para trocar Ei Ei Estão falando Como se a Kana Quer dizer que Ela pegou o sacrifício Para proteger a Sarah Isso É verdade Mesmo É inconcebível Não Sou eu Quem não quer Conceber isso Negue Kana Que motivo mais estúpido Tudo isso é Não É verdade Su 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 idiota Não diga isso A Kana Foi a Kana Quem fez a Quinta tráquia Ela não vai Mais escolher A verdade Kana What the fuck A Kana Fez isso Ela fez Para me proteger Ela pegou o sacrifício Para ela mesma Essa é a pior Conclusão Um alto Sacrifício Kana Sou Você percebeu Não é É por isso Que estava tentando Fazer as pessoas Voltarem na Kana Cala sua boca O que eu não teria Como a Kana Sobreviver De outro jeito Eu Esperem Por favor O que Podem escutar O que a Kana Tem a dizer Ah não Aí vamos nós Mais